Para saber mais como é que estão as condições do turismo do nosso estado, principalmente da capital, eu estou ao lado do superintendente de turismo, Vinícius De Luca. Vini, eu imagino que seja o grande teste pré-temporada de 2017 e 2018 que a cidade vai passar. Questão, bauneabilidade, acessos, as praias que estão com uma certa ressaca, como é que vocês estão avaliando e o que já está sendo preparado para o verão de 2018? Certo. Léo, nesse final de semana nós temos pelo menos 15 mil turistas na cidade, em virtude de dois grandes eventos realizados, um no Centro-Sul e outro na Pastelada do Samba. Para a temporada, o prefeito Jânio está comandando pessoalmente uma ação, junto com todos os órgãos da cidade, de melhoria dos acessos em virtude das ressacas, limpeza das praias também em virtude das ressacas. Além disso, preparar para receber com sinalização turística, tanto horizontal quanto vertical, nas principais entradas dos balneários, também no aeroporto. E, além disso, nós teremos mais e melhores banheiros do que na temporada passada, mais e melhores chuveiros do que na temporada anterior. Teremos acessibilidade em nove praias para cadeirantes, com toda a tranquilidade que poderão sair do seu carro e, com o apoio dos bombeiros militares, até tomar banho no mar mesmo. E, além disso, nós temos todo um preparativo relacionado à questão da mobilidade, da segurança pública, para fazer essa temporada, que promete termos bastante visitantes internacionais e nacionais, uma temporada bastante de sucesso. Dois grandes chamarizes que acontecem durante a temporada. É a festa de Réveillon e o Carnaval. Está tudo pronto? Vai acontecer festa de Réveillon na Beira Mar e também vai acontecer o Carnaval, principalmente na Passarela? Sim, vai acontecer o Réveillon, vai acontecer o Carnaval da Passarela, do centro, dos bairros. Estamos viabilizando tudo com recursos do Ministério do Turismo e com recursos da Instituição Privada para fazer uma bela festa de virada de ano e fazer várias belas festas do Carnaval. O público, quando chega aqui, independente se é marézinho, se é turista, quando ele chega em Florianópolis, vai para a praia e as praias estão com areias curtas. É um problema da natureza. Como é que a Prefeitura está lidando com esse problema que é para todos nós? O Prefeito Jean conseguiu um recurso para amenizar esse problema, um recurso de quase um milhão de reais, para que a gente consiga fazer as melhorias nesse acesso às praias. Algumas praias, de fato, têm mais de dois metros de diferença entre as calçadas e a areia. Então, nós estamos cuidando dessa limpeza, dessa arrumação da praia para chegar no verão, com tudo pronto. O nosso deadline, nosso prazo para estar tudo adequado, é no dia 15 de dezembro, que é quando efetivamente começa a temporada. Muito obrigado pela sua vinda aqui para a gente conversar. Meio dia, ó. Meio dia, 19 minutos. Não é só jornalista que trabalha no feriado, não. O superintendente de turismo também trabalha aqui no SBT Santa Catarina. Agora eu vou voltar para a Ildiane. Ildiane, já posso ir para a praia? Posso botar um calção e curtir um pouquinho mais o meu feriado? Agora está liberado. Está liberado, então. Obrigada por enquanto, Léo. Obrigada. Bom jornal para vocês, então. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.